A lição 20 é binário simples, fórmula de compasso 2 por 4, unidade de tempo a si mínima, unidade de compasso a mínima, tem um bemol, todos os si são bemol e tem um ritornelo, vai até o final, tem DC ou do começo ao fim. Você que está me vendo, não esqueça de curtir e se inscrever. Obrigada. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 Um e dois e... 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 Um e dois e...